Atenção você internauta que está em casa, hoje eu me faço acompanhar aqui da Alesta, que é enfermeira, é presidente do Conselho Municipal de Saúde, aqui do meu lado está o Vander Lee, que é um usuário do SUS, faz parte aí da Associação de Reinais Crônicos, e os dois vieram aqui trazer uma mensagem para você que está em casa, para você que ainda não se conscientizou que o coronavírus mata, aglomeração mata, pessoas juntas conversando mata. Vander Lee, você que é um renal crônico, você que está aí junto com essa associação, vocês que nesse momento estão passando muita dificuldade, com o íntimo superlotado, acabaram sacrificando ali os renais crônicos para poder dar leito para pessoas que estão com Covid. Qual a mensagem que você traz para quem está em casa? A mensagem que eu trago é que as pessoas usem máscara quando saírem, não aglomerem, que eu sei que nem todos podem ficar em casa, mas quando saírem de casa, usem a máscara direitinho, não fiquem colocando a máscara no queixo, passando a mão no nariz, um álcool em gel, ou um álcool 70, não vai resolver a situação, gente. Vamos nos conscientizar porque a situação não está fácil, vocês estão vendo aí o número altíssimo de óbito, são vítimas do Covid-19 e eu gostaria de falar para vocês também que quem escapa muitas das vezes vai para a máquina de hemodiálise, porque Covid-19 está afetando muitos órgãos e um deles é o rim, que está levando bastante pessoas para a máquina de hemodiálise, então o negócio não é fácil, gente. Vamos nos conscientizar. Nós vamos ouvir aqui também a Alesta, que além de presidente do Conselho Municipal de Saúde, é enfermeira, trabalha ali na Fundação Hospitalar, muito próximo do INTO, e tem vivido essa angústia da gente ter o INTO superlotado. Falta de leitos, falta de UTI, oxigênio pouco. Qual é a mensagem, Alesta? Hoje, como é o Dia Mundial do Rins, a gente quer deixar essa mensagem porque, Frank, a população precisa estar consciente, a gente sabe do que está acontecendo, nós servidores da saúde estamos doando a nossa vida em prol daqueles que procuram o tratamento, então a única maneira é você não aglomerar. Se tem um decreto, respeite o decreto, não colabore para que isso venha a colapsar a nossa saúde mais do que ela já está. Governo do Estado, Prefeitura, Servidor da Saúde, ele não vai dar conta se você não respeitar isso. Se você não pensar na sua família, não pensar em você, não vai ter jeito. Pode vir vacina, pode ter hospitais e hospitais, pode ter UTIs e UTIs, que não vai ser o suficiente, porque vai depender de mim e de você. Então, você que está em casa aí, você viu o recado, os colegas aqui, doença renal crônica, enfermeira e presidente do Conselho Estadual de Saúde, e eu estou aí junto com você pedindo distanciamento, álcool em gel, uso de máscara. Se você precisar sair e ir no supermercado, use máscara, use o álcool, se previna. Se você está vendo uma aglomeração desnecessária, denuncie. Sim, a gente precisa ter consciência, porque senão pessoas vão morrer. Nós não vamos resolver o problema do coronavírus apenas com consulta, com exames e com remédio. A consciência, nesse momento, é o melhor remédio. A prevenção, nesse momento, é o melhor remédio. Sim, o melhor remédio. Sim, o melhor remédio. Sim, o melhor remédio.